Júlia Mãe Miguel apresenta 10 Momentos Cantando Sou inocente E do murder tem que correr, sou inocente E a mãe está correndo aqui na frente Bate na sorvete! Vai sorvetão, cai no chão! Bate com vontade, ó, bate! Vai sorvetão, derrete no chão! A zumbizeira vai andando para a frente A zumbizeira vai andando para trás A zumbizeira vai mexendo o esquisito Quem for zumbi bate palmo dá um grito Sou inocentinha, inocentinha A Crisinha, inocentinha Gente, essa música parece música de filme terror Não, não, não Lá vem o flag Cuidado senão ele vai te infectar Ah, não! Deu ruim Já era! Que é isso? Que é isso? Pokémon! Pokémon, temos que pegá-la, eu sei Pegá-las eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon! Pokémon! Eu estou dançando Ah, eu sou uma minhoca doida Tô batendo palma Eu sou uma minhoca doida Tã... Tã.. 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 Tã... Tã..午��zim Tã.. Tã... Tã.. tã... Tã.. reinvent Ai, que amor! . .